Todos os dias, o assistente técnico Ricardo Azevedo sai de Itu e percorre 100 km de moto para chegar a São Paulo, onde trabalha. A questão é o combustível que vai na motocicleta, nada de álcool ou gasolina. O que tem aqui no tanque é água, gente. E sabe de onde ela vem? Aqui, do rio Tietê, um dos mais poluídos do país. Agora me explica, como isso é possível? O segredo trancado às sete chaves está nesta engenhoca, a Moto Power H2O. O símbolo da água é H2O. H2 é de hidrogênio, duas moléculas para uma de oxigênio. Esse equipamento, que eu botei o nome de Moto Power H2O, ele quebra a molécula de hidrogênio da água e transforma em gás. E o hidrogênio é o combustível do foguete, que o Von Brau, há muito tempo atrás, já desenvolveu e levou o homem à lua. O processo, aparentemente, é simples. A água suja retirada do rio é filtrada e depois passa pelos circuitos instalados nesta caixa, onde são quebradas as moléculas de hidrogênio. O gás, então, é bombeado para fazer funcionar o motor. É um processo simples, mas ao mesmo tempo complexo. E ele tem uma série de componentes que vão quebrando as moléculas da água para que ela se transforme no final no hidrogênio. Porque os dois gases, juntos, eles formam a água. Mas, separadamente, tanto o oxigênio como o hidrogênio são gases carburantes. Mas, para chegar a isso, foram seis meses de trabalho com o filho Gabriel, técnico em química e principal incentivador. Devido a ele trancar a matrícula na faculdade, eu resolvi colocar esse projeto em prática e mostrar para ele que o estudo é importante, que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e o conhecimento facilita a gente fazer as transformações que tanto mundo precisa. Juntos, fizeram vários testes, como este, que ajuda a medir a quantidade de hidrogênio na água. Nesse recipiente, ele tem água com detergente e as bolhas de sabão estão aprisionando o hidrogênio. Conforme nós vamos mostrar para vocês, quando a gente risca um fóssil no hidrogênio, o que acontece. E ainda assim, faltava uma coisa. No caso, este pozinho branco, segredo que eles guardam muito bem e que potencializa o hidrogênio. Ideia de Gabriel. Isso aqui que ajuda 100% com uma melhora muito grande na parte da produção. Esse pozinho aí? Esse pozinho aqui. O que ele faz? Ele mexe na condutividade da água e ajuda na separação do hidrogênio e do oxigênio. E com esse hidrogênio, que é o gás, a gente consegue injetar no motor. Dá um gás na produtividade? Dá um gás na produtividade. O fato é que o Moto Power faz seu Ricardo economizar 500 reais por mês e deixou muita gente com vontade de ter um. Usaria, numa boa. Economia, né? Ele já economizou 550 reais. Porra? Até eu queria economizar 550 reais. Ainda mais com o preço dos combustíveis que está hoje, né? Tietê está aí, né? Tão grande. Não só o Tietê, né? É uma fonte de fácil localização. A gente encontra em qualquer local, né? É abundante na natureza. Então, tá aí pro futuro, né?